Polícia Militar realiza operação de prevenção ao homicídio e repressão ao tráfico de drogas em Coromandel. Em Patos de Minas, condutor inabilitado e com sintomas de embriaguez, fica ferido em acidente na Avenida Fátima Porto. A Polícia Militar realizou operação visando a prevenção de homicídio e repressão ao crime de tráfico de drogas na cidade de Coromandel. A operação foi desencadeada na quarta-feira, dia 7 de agosto, logrando êxito na apreensão de um revólver calibre .22, 30 munições intactas e dois cartuchos deflagrados calibre .22, além da prisão de um suspeito. A operação seguiu para essa quinta-feira, dia 8 de agosto, com cumprimento de seis mandados de busca e apreensão relativos a denúncias de tráfico de drogas. Como resultado do cumprimento dos mandados de busca e apreensão, foram presos três suspeitos em flagrante delito por tráfico de drogas, sendo apreendidas porções de maconha, crack, celulares, quantia em dinheiro e outros materiais ligados ao tráfico de drogas. Um homem de 31 anos ficou ferido em um acidente de trânsito ocorrendo na noite da última terça-feira na Avenida Fátima Porto, em Patos de Minas. Ele estava conduzindo uma motocicleta e acabou batendo em um veículo de passeio. Segundo a polícia militar, o homem não tem habilitação para conduzir motocicletas e estava com fortes sintomas de embriaguez. O acidente foi no cruzamento da Avenida Fátima Porto com a Rua Major Jerônimo, no bairro Antônio Caixeta. O condutor da motocicleta informou aos policiais que seguia pela Avenida Fátima Porto quando foi surpreendido pelo veículo de passeio que seguia pela Avenida Fátima Porto e fez a conversão na Rua Major Jerônimo sem acionar a seta. O condutor do carro, de 26 anos, explicou que seguia pela Avenida Fátima Porto e, quando fazia a conversão à esquerda, foi surpreendido pela motocicleta forçando uma ultrapassagem. Ele estava com a esposa e o filho recém-nascido no carro, mas ninguém se feriu. O motorista estava com documentação regular, foi aprovado no teste do etilômetro e liberado no local. Já o condutor da motocicleta apresentava sintomas de embriaguez como hálito etílico, olhos vermelhos e fala desconexa. Ele se recusou a fazer o teste do etilômetro. Como sofreu ferimentos na face, no tórax e um endema no nariz, o condutor foi socorrido pelo SAMU e encaminhado para a Santa Casa de Misericórdia. Após receber atendimento médico, o condutor foi conduzido para a delegacia de plantão da Polícia Civil. Se você quiser saber mais sobre as ocorrências policiais, você pode acessar os canais da Gerais FM nas redes sociais e no www.radiogeraisfm.com.br. Se você quiser saber mais sobre as ocorrências, você pode acessar os canais da Gerais FM nas redes sociais e no www.radiogeraisfm.com.br. Se você quiser saber mais sobre as ocorrências, você pode acessar os canais da Gerais FM nas redes sociais e no www.radiogeraisfm.com.br. E aí